Você está preparado? Estou preparado. Vou testar você. Me testes. Tá, vamos lá. Fala aí, povo bonito! Aqui é o Malandro202, trazendo aqui para vocês o nosso canal mais um vlog, mais uma tag. Estamos aqui com ele, Popoc! A gente já gravou basicamente o mesmo vídeo para o canal do Spock, que é o Testando o Velho Melhor Amigo. Certo? Ele me testou e agora é a vez da vingança. Então se você quiser ver como é que eu fui, dá uma olhada lá no canal do Spock, vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês. E vamos lá, Popó. Você é mais ou menos, não quer perder tempo, quer ver se você representa. Vai, rapidinho. Pode ir? Vai. Tá. Aonde vocês se conheceram? 3, 2, 1... Na internet! Na internet, o que é? Procurei a Norcute. Não, não. Não, galera, a gente se conheceu no Hanga Girl. Eu vou considerar porque internet é YouTube, YouTube é internet, então... Ok, vou considerar. Vou considerar porque é ponto. É ponto. Vou considerar, Popó. Uma estrelinha de Bom Amigo, vai. Bom Amigo? Bom Amigo. Entendi. Bom Amigo. Aí eu pensei em Mamilos, mas tudo bem. Molecos. Molecos. Vamos lá. Spock, qual foi o primeiro presente que você me deu? Espera aí. Mareira do céu. Eu não sei. Espera, eu tô pensando. Acho que eu já sei. Vamos lá? Caralho. Chuta alguma coisa, cara. Você está pronto? Chuta alguma coisa. Vai. 3, 2, 1... Comida! 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 Cara, sempre a primeira coisa que as pessoas me dão é comida. Galera, a Mariana pediu a comida pra gente comer, a gente ia lá e dava roupas pra ela, mano. Exatamente, então acho que é a primeira coisa que eu... Presente e comida. Mandou bem. É bom. Mandou bem, mandou bem. Pode ir? Terceira pergunta. Venha. Popock, o que eu tenho mais medo? Pense. Vai. Pode ir? Pode. 3, 2, 1... Perder as pessoas que amam. Também. Também. Você falou? Espírito. Espírito amedão, mano. Cê é louco. Galera. Mas eu vou considerar também, porque eu digo muito isso. Eu acho que eu que me desesperei e não soube dar a resposta. Uma lenda, uma lenda. Espírito é complicado. Espírito é tão universal, mano. Exatamente. Duvido que eu não tenho medo, mano. Exatamente. Tá. Tá pronto para a próxima? Vai, merda. Spock, o que eu não comeria por nada. Vai. Pode ir? 3, 2, 1... Carne. Eu ia falar um bifão gritando. Um bifão gritando. Você demorou pra falar. É, não valeu. Não contoei. Não contoei. Pra quem não sabe, eu nunca amo carne vermelha, eu realmente tenho uma certa abominação. A carne vermelha não é porque, ai meu Deus, é um bichinho que dó dele. Eu realmente não gosto. Mas eu como franguinho? Eu como franguinho e como peixe. Mas carne vermelha, eu acho que é porque tem aqui todo mundo aquele sangue escorrendo. Eu fico meio... Sabe o que eu experimentei? Carne de carneiro. É bom? É bozão, mano. Carne de carneiro. Carne de carneiro. Que é carneiro? Próximo, então. Pupoque. Pupoque. Uma mania que eu tenho. Deixa eu pensar aqui. Pense. Eu sei. Vai. Três, dois, um. Foi a unha. Oh, eu não... Ah, isso é muito bizarro. A pessoa sabe responder as suas perguntas. Olha só. Vai. Olha só. Eu não sabia que o único exercício também não. Tá. Próxima pergunta. Vai. Que número é o calço? Eu sei. Você sabe? Eu sei. Então vamos lá. Três, dois, um. Vai. Três, dois, um. Trinta e oito. Ah, mano. So close. É o que eu falei. A Malena... So close. O tênis dela fica apertado em mim. Eu calço trinta e nove. Eu calço trinta e nove também. Pô, vamos fazer o tercão de tênis. Dá pra gente trocar os tênis, galera. Pô, que louco. A Malena tinha um tênis que eu gostava. Pô. O de bigodinho. O de bigodinho, verdade. Do bigodinho, eu aposentei. Próxima pergunta, Pô. Fale uma música nossa. Não vale ser a mesma música que a gente falou no seu vídeo. Você vai ter que escolher outra. Vai. Tá? Três, dois, um. Amigo, estou aqui. Eu ia falar Akemi Lach. Na 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 na. Na na na. Não. Na 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 na. Aquela que a gente canta Akemi Lach. Akemi Lach. Akemi Lach. Galera, aqui tem uma... Tem uma azurinha interna. Tem uma azurinha interna. Tem mesmo. Tem uma azurinha interna. Vai. Tá. Próxima pergunta. Qual é o meu programa de TV favorito? Eu falo, mano. É fácil. Eu falo. Masterchef. É. Masterchef é muito bom, cara. Mano, ela estava conversando com a gente do Tess namorado do Masterchef. Falão! Falou. Mano, Masterchef começou. Pega e vai embora. Eu quero nem saber. Ó, mas eu estava torcendo para a japonesinha. Pô, Giang. Giang. Eu vou tentar, hein. Ela pode fazer uma batata. Uma batata. Uma batata. Uma batata bem elaborada. Uma batata bem elaborada. Uma batata bem elaborada, velho. Então vamos lá, Popó. Próxima pergunta. O que eu mais compro? Eu sei. Muito fácil. 3, 2, 1, camiseta. Ela deve ter umas 30 camisetas, mano. Pra mais. 30? Não. Tem umas 60 camisetas. Galera, tem uma verdade. Tem uma vez que a Mariana chegou. Spock, eu posso usar uma camiseta por dia durante 2 meses sem lavar. Eu tenho muita camiseta. Ela tem uma compulsão por comprar camisetas, cara. É bizarro. Essa aqui, por exemplo, eu ganhei lá que é da nossa loja, que é do Authentic. Mas eu tenho muita camiseta. Teve uma vez. Muita, mano. Que ela comprou. Ela ganhou tanta camiseta. Ela comprou tanta camiseta que ela ganhou uma e me deu. É. É verdade. Falei assim e não tinha mais nada que eu queria. Escolhe uma pra você. Escolhe uma pra você. Pode crer. Próxima pergunta, Popó. Qual a coisa que eu faço, qual a coisa que você faz que mais me irrita? Caraca. Eu não irrito ninguém. Não. Tem uma coisa que você faz. Sério? Que você faz em conjunto com... Vou dar até uma dica com Authentic e com Cauê. Sério? Sério. Você não sabe? Não. Posso falar? Pode. Quando a gente tá andando em shopping, ficam os três parando pessoas no shopping falando Você conhece o canal da Malena? Ah, meu Deus. Mano, é muito legal, galera. A gente anda no shopping. Mano, a gente tá andando no shopping conversando isso aqui e eles param a pessoa... Você conhece o canal da Malena? Ela é famosa e fica... É mó legal. Eles param a pessoa na rua e fazem isso, cara. É mó legal. Porra, não, não é legal. Ela fica toda tímida, mano. É muito escroto isso. Sabe por que isso ainda tá acontecendo recentemente? Eu falei sempre que a gente vai. Porque ela sumiu. Sumiu? Sumiu. Gente, imobiliar apartamento não é fácil, tá? Mas o apartamento da Malena tá com bichinha. Vai tirando. Eu sumi, mas meu apartamento tem mais coisa que o AP. Vai tirando. Vai chegar os meus móveis aqui de planejado semana que vem. Já era pra ter cheio. Eu vou levar esse bichinho aqui. Não vai levar nada não. Aí, próxima pergunta. Vai. O que você acha do meu canal do YouTube? Mano. Pode ir? 3, 2, 1... Muito bom! Ela é rainha, mano. Ela é rainha, velho. Rainha do Gartic. Não adianta, mano. Rainha do Gartic. Não adianta. Rainha do Gartic. Você está pronto para a próxima? Pode ir. Galera, na verdade ela não é mais Rainha do Gartic não. Caiu, desceu, tá? Caiu nada não. A patente dela. Você não me chama mais... Aqui, ó. Hashtag Spock chamando pra jogar Gartic. É verdade. Então vamos lá. Última pergunta. Vai. O que mais gosta em mim, na minha personalidade e fisicamente? Eu já sei. Tá. Da personalidade primeiro. A personalidade? Tá. Malena... Tá, tá. 3, 2, 1... Eu sou brava. É uma irmã. Então já se resumiu, né? É. Não, eu sou muito brava. Eu acho que ainda vou considerar porque eu sou muito brava. Ela pega nosso tema. Se eu vejo eles fazendo coisa errada, cara, eu brinco muito com eles. O autêntico principalmente. Agora, como eu sumi, não tô dando tanta bronca nele. Mas antigamente, galera, o autêntico me chama até de mãe malena. Eu ia falar mãe, mas eu falo na irmã. O autêntico me chama de mãe malena. Agora essa é a resposta do fisicamente. Vai dar o que falava. Pode ir? 3, 2, 1... Olhos castanhos. Vai subir. Os olhos castanhos. Verde. Verde. Galera, os olhos dela é verde ou castanha? Castanho. Verde? Então faz com isso aí. Então galera, aqui embaixo nos comentários deixa aí quantas perguntas o Popock acertou. e se vocês acham que ele é o bom melhor amigo ou não. Eu acho que eu sou, mano. E se você quiser ver o Spock me testando, tem lá no canal dele também. A gente fez a tag do melhor amigo, só que comigo tá respondendo. E a gente vai gravar muita coisa hoje. O Popock, o autêntico tá dormindo. Então a gente vai deixar ele dormir. Porque geralmente ele fala que elas... Só espera um pouquinho? O que você precisa fazer, mano? Espera. Vamos terminar o vídeo de uma forma bem legal. Ah! Traz aqui isso aqui. 3, 2, 1... Falou, galera! Tchau, gente! Like boladão se você gostou do vídeo. Mostra aquele like! Um beijo da loira e eu fui! Tchau! Tchau! Tchau, tia! Ah, acabou. Acabou. Tchau, tia! Tchau, tia!